O que é o senhor hoje? Você é ferro hoje, né mano? Oi, quando eu era de menor Eu ia pro C, era o terror Agora tô de maior Se eu nunca mais me pego Nós é o queridinho de Belô Que fala o I, que fala só Que lança o corte, moica trem As lerdinhas se apaixonou Olha pelo motivo passando Com o faro gostosa do lado Olha o monte que a mina sempre cometa Tá sempre pensado Ai, 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 ai Ai caralho Antes era feio, agora sou estelionatário Ai, 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 ai Ai caralho Antes era feio, agora sou estelionatário Antes era feio, agora sou estelionatário Antes era feio, agora sou estelionatário Meu preto me chupou até gozar Meu peito, posso a língua presentar Fala bem feito, me distiga com o olhar Daquele jeito cê sabe Pode até me machucar, machucar, machucar Pode até me machucar, pode até me machucar Ai, 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 carai Vou sentar, vou chupar, não pode apaixonar Ai, 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 caralho O sarrago, mamãe, só não pode emocionar O sarrago, mamãe, só não pode emocionar Não pode emocionar, não pode emocionar Você é neurose, você é ferro, você é de mano Ai, ai, ai...